Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como compartilhar uma playlist aí do YouTube de forma fácil. Bom, tô aqui na aba de playlist do canal e vou entrar aqui na playlist que eu quero compartilhar. Entrando aqui então na playlist, você vai clicar nessa seta aqui ó, clica nela e vai aparecer as redes sociais que você tem instalado aí no seu celular. No meu caso só tem o Instagram. Se eu tivesse o WhatsApp instalado, ele apareceria aqui também. Ou você também pode apenas copiar aqui ó, o link e aí você vai lá na rede social que você quer mandar o link e cola o link lá, beleza? Bem simples. Então é isso, tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.